E aí aluno, seja bem-vindo ao Minuto Youtuber e hoje eu tenho uma dica aqui muito bacana de uma ferramenta aí que ela é um pouquinho nova e que pode ajudar o seu canal a crescer mais ainda, principalmente se você fala de vários assuntos, por exemplo, você fala de gameplay e também tem vlogs ou você faz tutoriais e também fala, sei lá, de maquiagem ao mesmo tempo e essa ferramenta é a inscrição em playlist. Quando um usuário se inscreve no seu canal é porque ele gostou de conteúdos de um vídeo específico, ou seja, de você fazendo tutoriais de maquiagem. Porém, se ao mesmo tempo que você faz tutoriais de maquiagem e você faz gameplay, esse mesmo usuário pode não gostar muito de receber esse outro conteúdo e acaba se desinscrevendo do seu canal. Porém, esses problemas aí estão com o tempo contado porque uma ferramenta que já está disponível em mobile, somente em mobile, vai mudar isso de vez. Por quê? Porque você pode ativar as notificações somente em playlists específicas, ou seja, daquele conteúdo que você gosta do canal. Então, por enquanto, como eu disse, só está disponível em mobile, ou seja, em dispositivos móveis. Então, se você aí está com o seu celular na mão, vamos junto que eu vou te mostrar como ativar. Então, deixa eu pegar o meu caderninho aqui. Então, vamos lá. Você vai abrir o aplicativo do YouTube. Logo em seguida, você vai abrir o canal que você gosta ou que você quer ativar as notificações, pode até ser o seu mesmo. Logo em seguida, você vai na aba Playlists, né? Porque só funciona para playlists, né? É notificações de playlists. Logo em seguida, você vai escolher a playlist e quando você abre essa playlist, aparece aí para você o sininho. Igual o sininho que aparece para você ativar as notificações do canal. Porém, esse sininho é para as notificações daquela playlist em específico. É isso. Espero que você tenha gostado. Conta com o seu like aqui embaixo. Compartilhe se você realmente gostou e até a nossa próxima aula. Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma